Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzy, pessoal, tomo de volta com o The Last of Us parte 2 aqui, vamos lá pra outro capítulo. Dessa vez é o estádio, vou mostrar pra vocês aí todos os colecionáveis dele, se vocês gostarem do vídeo deixe um like aí pra fortalecer o canal. Vocês ainda que não são inscritos, se inscrevam. Bora lá! Bom, ele tem se queixado de uma dor agora. Eu soube que transferiram você e o Owen pra Sessão 96. Foi. É bacana lá. Tem um monte de famílias. Ficando animados? Pro bebê? Ver aquela meninada correndo solo até. É, tô me preparando. Um monte de bebê chorando. O Owen deve ficar louco. Ele ainda não viu. Ele tá na ronda com o Demi. Demi? Credo? Que azar o dele. É. Vai virar um pouco pra mim? Valeu. Vai virar um pouco pra mim? 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 oi garota e aí a sua doidinha eu adoro essa cabela é a única que aguenta sua chate deixa de oi vamos lá para os caminhões vamos lá então ver tá beleza já que você pediu de um jeitinho se tava assim seu cachorro tá fazendo o que a cidade alguma coisa e deve ser um trabalho muito solitário bom ela adora pergunta para ela e aí é mas dá para ficar longe dos combates e aí oi e aí pede me deu de sempre pode deixar graças quais carros estão aí pega o s-24 e eu dirijo estamos saindo oi e aí valeu longa seja a sua sobrevivência e rápida a sua morte eu queria dar uma aquecida então tá aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostarem deixa um like aí para fortalecer o canal e até a próxima valeu valeu